Eu falei pra ele comprar o maior, mas ele quer o pequeno Pega o maior, João É de controle também? É Olha esse de corrida, pai Olha ele da polícia, é de controle também? Claro Tem vermelho e azul lá Olha o de corrida, pai Esse? Deixa eu ver, mostra pra mamãe Que neninho que você quer Olha, mãe Esse aí também é legal, né? Boa, não Eu não quero, mãe Ele fala Esse não fala também é legal, né, João? Ele não faz nada Esse aí não é aquele que coloca o ovinho, não? Não, é aquele de lá Esse aí que tá montado Esse aí que tá montado Esse é Eu não quero fazer o café Eu não quero fazer o café Ah, mas tem café Olha aí, mãe, tem esse Tem certeza que é esse? Tem Tem muita coisa legal, mas você quer esse, pequenininho? Tem muita coisa legal, mas você quer esse? A minha Legal esse, né, João? Mas não quer Esse, olha Você quer o dinossauro? Não, eu quero o dinossauro Vamos do outro, senhor É esse? É Só isso? É Vamos lá E aí E aí E aí